Já caiu duas AK-47 e KZR, meu Deus, será que cai outra? Deixa eu pensar aqui Pimba! Nossa, mano! E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal, pessoal Seguinte, no vídeo de hoje eu vou abrir apenas as caixas aí que não custam tão caro aqui no CSGO.net Então eu desativei ali a opção das caixas que custam mais de 15 dólares Eu vou abrir apenas as caixas aí que custam em torno de 10 dólares Isso porque... Bom, geralmente eu venho aqui no site e abro as caixas mais caras Só que muitos de vocês que assistem aí não vão abrir essas caixas Vocês vão focar nas caixas mais baratas, nas caixas iniciais Então eu decidi que esse vídeo aqui é especial pra galera que tá pensando em vir aqui no site Depositar algumas skins pra vir aqui realmente e tentar a sorte de pegar uma skin dos sonhos Lembrando que quando vocês vierem aqui no perfil de vocês pra colocar aí algumas skins Usem o código LUGIN2 aqui antes de ir lá pra página de depósito Bom, então se vocês vão abrir essas caixas igual eu, tá? As caixas que custam menos de 15 dólares Eu recomendo bastante duas categorias As categorias das caixas custom, tá? Que são essas daqui E a categoria das caixas limitadas Qual que é a diferença? Bom, as caixas limitadas elas teoricamente vão acabar um dia, né? Enquanto essas caixas custom elas são infinitas e elas vão durar pra sempre aí no site A gente tem outras caixas aqui embaixo também Como as caixas que são parecidas aí com as caixas da Valve e tal E se você tá apostando pouco dinheiro Se você tá vindo aqui no site e depositando apenas as suas skins mais baratas, né? Fica longe dessas caixas chamadas All In aqui Não abre nenhuma delas Bom, então as caixas que a gente deve focar são essas daqui, pessoal Principalmente a caixa do Bitcoin quando ela tá com descontão, tá? Por exemplo, hoje tá com descontão Caiu pra 4 dólares Então vamos começar abrindo aí uma caixa do Bitcoin E a gente começou com 65 dólares O objetivo é terminar o vídeo perto de 100 dólares Com um lucro bem top Caraca, velho Falei assim, pronto, caiu a Karabit Ou, 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 na moral Essa caixa do Bitcoin aqui Ela é sensacional As skins que podem vir elas são sensacionais Só que ela é uma caixa complicada Então a gente vai abrir só duas Ó, Desert Eagle Conspiracy Um item rosa Só que custa só 3 dólares Outras caixas que são muito boas São essas assim de M4A4 Ou de AWP Ou de M4A1 Ou AK-47 Enfim, essas que são apenas um tipo de arma E aí a gente tem chance de pegar uma arma boa Tipo uma Alpazimov Vamos ver aqui o que a gente vai pegar de AWP Eu vou abrir uma AWP Uma AK E uma M4A4 Porque eu não gosto muito de M4 com silenciador Vamos lá Aqui a gente pode pegar a Desolate Space A gente pode pegar a Dragon King A Z-Mog Tem várias M4 boas que a gente pode conseguir aqui Será que para nessa Daybreak? Não parou Bom, até agora a gente não teve muita sorte Vamos testar a caixa da AK-47 Bom, era a única caixa de AK que estava ali no site Então eu vou abrir ela Só que eu não recomendo essas caixas de AWP Porque é sempre assim Você pode pegar um item bem ruimzinho Ou um item muito bom E geralmente você pega um item ruim Bom, a gente abriu bastante caixas aí De menos de 5 dólares Vamos agora olhar nas caixas aí de mais de 10 dólares, tá? As caixas entre 10 e 15 dólares Então a gente tem essa caixa do Team Spirit A gente tem essa caixa Covert E aqui em cima a gente vai ter algumas caixas legais também Aí em torno de 10 dólares Bom, vamos começar com essa caixa aqui do Elon Musk, tá? A caixa está valendo 14 dólares E a gente pode pegar algumas skins aqui interessantes Tipo a Alpazimov AK-47 Imperatriz Tem algumas facas e luvas Vamos ver o que a gente pega na primeira caixinha do Elon Musk Uma Glock Water Elemental de 5 dólares apenas Vamos abrir de novo a caixa do Elon Musk Vamos ver se agora vem uma arma boa Uma arma de 50 dólares pra gente Uma coisa assim Boa pra caramba de se vender Será que caiu na Taguertuf? O pai amado caiu perto, caiu perto Ó, P90 F by Kitty 27 doletas Na caixa de 14 Então foi um preço bom Eu quero abrir essa caixa aqui do Team Spirit Eu já dei muita sorte nessa caixa Eu já peguei uma vez a luva Aqui nessa caixa Então assim, olha, passou ali, velho Vou abrir umas duas Se for bom aqui o lucro dessa primeira Vamos ver Dragonfire 13 dólares É um pouco mais do que a caixa vale Então vamos abrir duas E aí vamos checar o nosso inventário Pra dar uma olhada nas skins que a gente pegou até agora Ó, passou na Opias Imove Passou na K-Fire Serpent E vai parar na Hyper Beast Se tivesse parado na Fire Serpent Ia ter sido um lucro muito, muito, muito bom pra gente Mas tá bom, Hyper Beast de 15 dólares Antes da gente ir no meu inventário Vamos aproveitar e fazer o seguinte Eu tenho 7 bonus points Que a gente ganha aí abrindo caixas E eu posso abrir aqui Essa caixa de pro player Então é uma skin que a gente vai ganhar Praticamente de graça Então vamos ver o que cai pra gente, né Pode cair até a carambite docker Pode cair luva Bom pessoal, então as coisas que a gente pegou aqui Nada se destacou, né Só pelo invento que de 27 dólares foi bom Eu vou vender tudo Pra gente ver quanto de grana a gente tem 68 dólares É mais do que a gente começou A caixa que veio a melhor arma Foi a caixa do Elon Musk, né A gente tem um pouquinho mais aqui de bonus points Dá pra abrir essa caixa aqui do X-Dog Vamos ver se tem alguma coisa Passou pra 150, bonitinha Desertigo também era bonitinha Caiu na Scar Bom, então temos aí 68 dólares Vamos ver com o que a gente vai gastar Beleza Eu não abri ainda essa caixa da M4A1S Vamos abrir só pra gente ver o que cai aqui nela Pode vir algumas boas Tipo a Cyrox Chantix Fire Hyper Beast Golden Core Oh, Hyper Beast, Hyper Beast Quase passou perto Pessoal, a caixa que mais deu lucro realmente foi a do Elon Musk Então vamos abrir mais uma caixinha do Elon Musk Vamos ver se a gente consegue pegar uma Asmove Ou uma coisa boa assim Uma Glock Water Elemental Dependendo pode ser um preço bom Máximo 2, 4 dólares Mais uma Já que a gente perdeu, né Mais uma Vamos ver se agora vem alguma coisa pra compensar aí Essa Glock que a gente acabou de pegar Passou uma faca Olha a Imperatriz e StatTrek Nossa, mano Nossa, mano Ah não, velho Eu achei que ia cair na Imperatriz, mano Eu achei realmente Mas eu fui ludibriado Vamos abrir mais uma dessa aqui Caixinha do Elon Musk Tem alguns itens bons, né Só que tá difícil, velho AK-47 Orbit De 10 dólares Se eu vender, vou abrir outra Porque é a caixa que eu mais me identifiquei no momento Veio um item bom Mas Depois daquilo lá não vem mais nada Olha a faca, velho Putz, mano Pessoal Trouxe uma caixa aqui Que é muito, muito, muito massa essa caixa Caixa da Daenerys, né Inclusive Tem até um modo de jogar aqui diferente Que eu nem sei como é que é Eu acho que eu não tinha testado ainda esse negócio E é o seguinte A gente tem que escolher aqui Algumas cartas E de acordo com o que a gente escolher aqui A gente vai ganhar um prêmio Já caiu duas AK-47 Orbit Será que caiu outra? Deixa eu pensar aqui Pimba Nossa, mano O que eu acabei de fazer, velho Cara, eu não entendi nada Não entendi Porca Galera Eu acho que esse aqui É o novo modo cards E eu não tinha jogado ele ainda direito Na verdade chama scratch cards Que você tem que escolher ali Três skins E caso você faça o que eu acabei de fazer Você ganha a arma Então a gente acabou de ganhar 50 dólares Assim Do nada 50 dólares Bom Eu não tinha feito ainda um vídeo específico Sobre essas caixas aqui Eu vou até abrir outra Abrir aqui a dos Vingadores Pra vocês entenderem E acho que eu vou fazer um vídeo específico Sobre esse tipo de modo de jogo aqui O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Pra eu saber A gente tem que basicamente Tentar acertar as armas Pegar três armas iguais Como acabou de acontecer E ó Eu não peguei Então Complicado Não é tão fácil Eu vou tentar aqui A do Pikachu Que é um pouco mais cara Também tem essa opção aqui De só dois de seis Que a gente tem que acertar dois Vamos ver se a gente consegue acertar aqui Caiu a CZ Vamos ver onde que vai estar A outra CZ Pimba Vamos ver Errei Que bosta Ai mano Isso aqui é meio viciante Né velho Eu quero acertar Vamos ver se eu consigo acertar agora Glock Water Elemental Com Glock Water Elemental Mas não veio mais nada Tem uma aqui de oito dólares Tá Eu vou colocar três de nove Eu não sei qual que é mais difícil Velho Eu sinceramente não sei Eu acertei aquela primeira Na cagada total Né Vocês devem ter percebido Alpi Nelnoar Alpi Ai meu Deus do céu Ai meu pai amado Onde que pode estar essa aqui Velho É uma questão de probabilidade Tem uma grande chance De estar na direita Porque as Já estão na esquerda aqui Eu vou cagar tudo no pau Vai aqui mano Ah não velho Mais uma tentativa mano Mais uma tentativa Aqui Ah mano Que saco velho Onde que tava essa porcaria Tava aqui do lado mano Não acredito nisso velho Não acredito nisso Pessoal realmente bem legal né mano Essa paradinha aí De você escolher ali as armas E tentar Pegar arma boa Caraca Se a gente tivesse conseguido Essa anel no ar Ia ter sido um lucro Muito 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 alto No vídeo de hoje Sem intenção velho Vamos ver se a gente pega Alguma coisa boa Foi essa Imperial Dragon Quanto que custa Dois dolores Pessoal Vou abrir uma caixa Do Bitcoin Vai ser a última caixa Que eu vou abrir aqui E ai eu vou ver As skins do meu inventário Vamos vender todas E vamos ver O que a gente vai fazer Com o dinheiro Pegamos a P250 Seulater Custa 8 dólares Beleza Bom então das skins Que a gente pegou Dessa vez A que se destacou Foi essa Que a Casey Harden De 40 Opa De 52 dólares Se a gente vender tudo Que é o que eu vou fazer aqui A gente vai pra 75 dólares Então galera O vídeo vai ficando por aqui Eu vou deixar mais uns vídeos Aí na tela Pra vocês assistirem E a gente se vê No próximo vídeo De abertura de caixas Tamo junto demais Deixa um likezão aí pra mim E é isso Falou E é isso